O litoral norte de São Paulo registrou recorde de passagens de baleia jubarte neste ano. Segundo a rede de colaboradores do projeto Baleia Vista, cerca de 330 foram vistas desde junho até o dia 9 deste mês. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo projeto Baleia Jubarte, em média 30 delas têm sido visualizadas, fotografadas ou filmadas entre Ilha Bela e São Sebastião, todos os dias nas últimas semanas. O projeto conta com uma rede de informações formada por pesquisadores, biólogos, pescadores, operadores de turismo, donos de pousada e funcionários de restaurantes espalhados pela região, entre outros. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, apenas na semana passada foram avistados 56 exemplares de jubartes, além de uma baleia franca. No ano passado, cerca de 200 foram registradas durante todo o período de passagem, afirma o Instituto. No inverno, as jubartes migram da Antártida para a costa do sul da Bahia, principalmente a região do arquipélago de Abrólios, em busca de águas mais quentes para reprodução e amamentação. O litoral norte de São Paulo faz parte da rota. A população destes animais no litoral brasileiro disparou nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Baleia Jubarte, aproximadamente 25 mil delas passaram pelo país no segundo semestre de 2022. O crescimento para especialistas reflete o fim da caça proibida em 1966, período em que a população foi reduzida a menos de 5%, algo entre 600 e 800 indivíduos. A aparição dessas belezas aquáticas acontece até meados de agosto.